Música Oi pessoal, aqui é CatistaB123 e nesse vídeo eu quero dar um aviso muito importante pra vocês Então gente, eu tô aqui na toca do AJQ porque eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu com a minha outra conta CatistaB10 Bom, muitos de vocês estão perguntando o que aconteceu com a CatistaB10 Será que ela foi hackeada? E também quem tinha CatistaB10 na lista achou que eu tinha excluído vocês da lista Eu vou contar o que aconteceu Pra começar, eu fiquei bem brava porque de repente eu fui entrar na conta e deu erro de senha Eu tentei algumas vezes e a senha tava certa, mas não consegui entrar no jogo Daí então resolvi olhar na lista da minha conta principal e não tava na lista Peraí gente E aí, quando eu fui procurar a conta digitando na lista de amigos CatistaB10 Olha o que deu CatistaB10 Esse Jammer não pode ser encontrado Gente, eu vou mostrar o que o AJQ fez com a minha conta CatistaB10 Ele mudou do nada pra esse usuário, Jammer9RFHM8 Eu fiquei muito brava com o AJQ, por que mudou o meu nome? Vocês podem ver aqui que são os meus animais Olha gente, essa é mesmo a conta CatistaB10 que o AJQ trocou o nome E claro, quando eu vi isso, fui correndo mandar um e-mail pra eles resolverem isso urgentemente Porque não fazia sentido isso Eu não ia ficar com esse usuário se eu tinha CatistaB10 Daí, quando a gente foi enviar um e-mail pro AJQ Tinha esse e-mail deles Avisando que o nome CatistaB10 não estava de acordo com as regras do AJ Porque continha dados pessoais E que o nome estava sendo trocado de CatistaB10 Daí então a gente pediu pra trocar pra outro nome que eu concordava Então gente, o AJQ respondeu com esse e-mail aqui Dizendo que o nome da minha conta tinha sido trocado agora Para o novo nome CatistaB10Cat E esse é agora o novo nome da minha outra conta O que muda é acrescentar o Cat no final do CatistaB10 E agora eu vou entrar com a minha conta CatistaB10Cat Pra vocês verem que essa é mesmo a minha conta extra Então, esse é o novo nome da minha conta E toda a lista de amigos é a mesma Olha Tá todo mundo aqui na lista Todo mundo que já tinha CatistaB10 na lista Cat, é você mesmo? Sim, sou eu, gente Então, CatistaB10Cat, sou eu, gente Deixa eu mudar aqui pra outro animal Vou colocar a raposa que eu usei nos últimos vídeos Que é um animal que vocês já conhecem, né? Gente, eu queria aproveitar também pra dar um alerta pra vocês Sobre contas falsas Contas fake Tanto no jogo quanto na internet Gente, aqui um comentário que a Lala Coala colocou no meu último vídeo Ela pergunta assim Cat, o que houve com a CatistaB10? Tá falando que ela não pode ser encontrada E aí entrou essa resposta pra ela Não sei direito, eu criei outra conta com o nome CatTB1090 Gente, esse comentário não é meu Isso é uma conta fake que tá tentando enganar vocês Atenção, gente Se você clicar no nome Vai ver qual canal é o verdadeiro Esse é o meu canal Esse canal que respondeu esse comentário mentiroso Não é o meu Ele tem zero inscritos Só tem o mesmo nome e a mesma foto Cuidado, essa pessoa está se passando por mim Pra vocês saberem se o comentário é meu mesmo É só clicar no nome e abrir o canal E você vai ver a quantidade de vídeos Quantidade de inscritos Aqui, ó 163 vídeos Sou eu Esse comentário aqui é meu Que eu disse que denunciei E esse aqui também é meu E eu avisei que a conta do YouTube é falsa E que essa CatTB1090 é fake também Então, gente Atenção Essa conta CatTB1090 não é minha E atenção a comentários com o meu nome Sempre cliquem no nome pra saber se é o meu canal Ok, pessoal Esses eram os avisos que eu queria dar pra vocês Explicar o que aconteceu com a CatTB10 Que muita gente estava perguntando E aqui o novo nome da minha única conta extra Que como vocês podem ver É a mesma conta Ok? Então, tchau pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.